Dia de doar, doar o que? Aquilo que a gente tem e pode, porque quer e deve passar também para outra pessoa. Afinal de contas, uma vida com fartura não é aquela que a gente tem excesso, tem desperdício. Fartura, abundância, é quando se tem o suficiente, sem carência. Uma vida simples, claro, uma vida simples não é uma vida de miséria, de ausência, de dificuldade, de carência. Uma vida simples é aquela em que há suficiente para mim e para outros. Por isso você sabe, e eu sei, nós temos muita coisa no nosso dia a dia que pode ser passada para outra pessoa. E pode ser passada não só porque é possível fazê-lo, como também para ela será importante. Afinal, se está conosco e nós podemos passar adiante, por que não fazê-lo? No dia 1º de dezembro é o dia de doar. Doar um livro, doar sangue, doar algo que se tenha, doar um tempo, doar uma conversa. Tudo aquilo que está em nós e pode ser repartido. Repartido, isto é, feito com que as partes todas tenham acesso. Dia de doar é uma das maneiras de engrandecer nossa condição humana. É um dia, não só em que a gente passa outro ou a outra aquilo que pode passar, mas é um dia que a gente recebe também uma alegria imensa de poder fazer algo que é bom e necessário.